Nessa segunda, um jovem foi morto no Alvorada, zona centro-oeste. De acordo com a polícia, o crime tem características de execução. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã. De acordo com testemunhas, dois homens encapuzados desceram de um carro, modelo Prisma de cor preta, e dispararam 7 vezes contra a vítima, que morreu na hora. Foi um moço, estava com máscara, a placa do carro, era um prisma preto, estava tampado a placa do carro. Era só um que eu vi, o outro estava no volante, mas não deu para ver. De acordo com a família Igor Rodrigues Ribeiro, 25 anos, conhecido como Toddinho, há 4 anos era usuário de drogas. Os moradores afirmaram que crimes dessa natureza são comuns na área. Foi perigoso, mas aqui é considerado a área vermelha, né? Todo o tempo. E a gente luta para não fechar isso aqui, né? Porque se na polícia não tem como entrar, né? Aí fica difícil, né? Ainda segundo testemunhas, o autor dos disparos apresentava sinais de nervosismo e teria deixado cair o título de eleitor que foi levado por um morador. Na zona norte de Manaus, a vigilante Valsilene Fernandes da Silva, de 38 anos, foi morta no início da tarde. O crime aconteceu na rua Aimoré, Novo Israel. Segundo a polícia, Valsilene foi atender a porta de casa quando recebeu o disparo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Devido a aproximação do dia de finados, a limpeza dos cemitérios começou a ser intensificada. De acordo com a CEMUSP, cerca de 600 mil reais devem ser gastos com a mão de obra para o serviço. Todos os anos, quando se aproxima o dia de finados, Dona Edith vem ao cemitério para mandar limpar o túmulo da família e deixar tudo organizado. Quando eu podia, era mais nova, eu mesmo limpava. Mas agora, 79 anos, não dá mais para fazer força. E é nesse período que este construtor aproveita para tirar uma renda extra. Além de pedreiro, ele também constrói e ornamenta sepulturas, faz limpeza e pinta. Dá na hora para tirar um saláriozinho razoável. Dá para comer. No passado foi melhor, esse ano está mais fraco. Divido a eleição, né? Já seu Inácio vive disso. É lixando aqui e ali que consegue sustentar a família. Ele cuida de mais de 40 sepulturas e trabalha há 18 anos no cemitério São João Batista. Aqui é por conta própria. Não tem coisa assim, vem por aí para essa época, aí o cara já fica trabalhando aqui dentro. Graças a Deus é aqui que a gente tira o pão de cada dia. Enquanto alguns limpam por zelo, outros fazem a limpeza devido à grande quantidade de lixo e sujeira que é jogada no local. Com a aproximação do dia de finados, as pessoas procuram fazer a limpeza de suas sepulturas e algumas vezes deixam muito lixo acumulado no meio das quadras. Por isso, a Semusp tem intensificado o trabalho de limpeza com cerca de 200 funcionários nos 10 cemitérios da cidade. Além do lixo, o mato também é retirado. Cerca de 600 mil reais devem ser gastos só com a mão de obra para a limpeza. Há uns 40 dias a Secretaria, através da Subsecretaria de Operações, iniciou a limpeza de todos os cemitérios. Começamos aqui pelo São João Batista e agora estamos hoje novamente fazendo a segunda limpeza dele, uma vez que essa época do ano a vegetação cresce bastante, deixando tudo pronto em ordem para o domingo, para o dia dos finados, quando a população então poderá visitar os seus parentes. 600 mil pessoas devem visitar os cemitérios da capital no próximo domingo. A gente volta a falar de eleição. O governador José Mello visitou hoje a TV em Tempo. Ele participou ao vivo do programa Agora. Foi a primeira entrevista a um programa de TV após a reeleição. Mello aproveitou para falar que pretende colocar mais 5 mil soldados nas ruas. O governador reeleito chegou logo pela manhã aos estúdios da TV em Tempo. No programa Agora, José Mello agradeceu aos eleitores amazonenses e falou sobre os primeiros passos da nova gestão dele. Nós temos duas coisas a fazer. Primeiro, nós temos que concluir o governo que está aí. Existem algumas imposições do ponto de vista legal que a gente tem que cumprir. E o outro é começar a formar, ou formatar, melhor dizendo, o novo governo. Um governo que dê suporte ao cumprimento de todos aqueles compromissos que nós assumimos com o povo. Entre os assuntos abordados no programa, saúde, educação, segurança. A nossa proposta é colocar mais 5 mil soldados dentro da Polícia Militar. Expandir o Ronda no bairro, comprar mais viatura, comprar moto. Levar, continuar levando o Ronda no bairro para o interior do estado. Infraestrutura e também a BR-319 ganharam destaque. A pergunta sobre a rodovia federal veio de um telespectador. Nós temos aí os primeiros 120 quilômetros que vai até o Tupano, ali antes do Igapuassu, que já está asfaltada e a área lateral toda já degradada. Depois nós temos 400 quilômetros que vai até a divisa com o Maitá e aí tudo asfaltado. Então nós temos ali 400 quilômetros, que é uma área muito importante, porque tem uma biodiversidade incomum naquela região, muitos animais. Então a proposta que eu vou fazer é que nós façamos um envelopamento desses 400 quilômetros, colocando o grade de um lado e outro nesses 400 quilômetros para podermos asfaltar. E aqui e acolá, uma saída por baixo para os animais poderem passar. A entrevista durou 30 minutos e foi comandada pelo apresentador do programa Agora, Amaral Augusto. José Melo disse que vai viajar para o interior do estado e logo depois retomará os trabalhos no governo. Daqui a pouco, o superintendente da SUFRAMA coloca o cargo à disposição por causa de crise no órgão. E ainda, comércio aquecido do fim de ano. Só os shoppings da capital devem abrir 2 mil vagas. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto